Olá amigos e amigas internautas, eu vou aproveitar que eu estou fazendo um trabalho e aproveitando esse trabalho quero mostrá-lo através desse pequenino tutorial. Num dos tutoriais anteriores eu já havia mostrado a vocês como que a gente ripa um cd usando windows media player hoje eu vou mostrar a mesma função utilizando o famoso format factory então nós temos aqui o format factory se vocês não tiverem esse programa ele é uma caixa de ferramentas maravilhosas a minha versão deve ser uma das mais atuais a versão 3.9.0 para fazer isso primeiro de tudo vamos colocar um cd na bandeja em seguida nós abrimos o format factory e vamos aqui na guia onde está escrito rom dispositivos dvd cd iso dá um clique e nós temos aqui várias opções extrair de blu-ray para mkv que é um formato de vídeo de dvd para arquivo de vídeo de cd de música para arquivo de áudio deixa até puxar um pouquinho mais para cá cd de música para arquivo de áudio é isso que eu quero eu tenho um cd de música um cd musical do tipo que a gente compra nas lojas e eu vou passar isso para arquivos cada faixa dele vai ser um arquivo de áudio que eu posso escolher o formato que eu quiser os dois formatos mais usuais são o wave e mp3 mais universalmente seria o mp3 porque ele economiza grande espaço em disco eu dou um clique aqui e já tenho aqui a lista de todos de todas as faixas do cd mas eu vou fechar porque eu me antecipei um pouquinho eu havia me esquecido que antes de mais nada nós precisamos estabelecer a pasta de destino para qual vai ser que vão ser gravados os arquivos dando um clique aqui nós temos o nosso computador e através do nosso computador nós estabelecemos a nossa pasta pasta eu vou escolher a própria área de trabalho aqui para gravar esse cd para convertê-lo para arquivos mp3 uma vez estabelecido então nós vamos só conferir se deu mesmo certo não deu então nós vamos verificar aqui o que que aconteceu pasta de destino aqui embaixo bem aqui embaixo nós temos a informação da pasta de destino então eu posso clicar aqui também e estabelecer a pasta de destino por aqui aqui aonde eu mostrei eu fiz um eu cometi um engano é só para você visualizar a pasta de destino mas é aqui embaixo bem aqui embaixo que a gente clica para estabelecer a pasta de destino então a minha pasta de destino vai ser a área de trabalho certo cliquei aqui marquei ok agora sim se eu quiser verificar a pasta de destino então ele vai abrir na área de trabalho certo muito bem agora voltamos então a nossa ação de clicar aqui em cd de música para arquivo de áudio como falei anteriormente quando eu clico aqui o format factory já visualiza todas as faixas do cd e ele coloca como track one track two quer dizer faixa um faixa dois dan aqui já está estabelecido o formato mp3 no entanto se vocês quiserem alterar é só clicar nessa setinha e escolher qualquer outro formato de áudio aqui mas o mp3 é o preferido não é isso agora qualidade do mp3 vocês também pode escolher por aqui clicando nós temos qualidade alta nós temos qualidade média e qualidade baixa eu vou gravar na qualidade alta qualidade alta da um bitrate maior o arquivo fica um pouquinho maior maior mas é de melhor qualidade ok tudo certinho muito bem então basta clicar no botão converter calma ele já carregou tudo se eu abrir aqui um pouquinho ele está mostrando aqui o caminho onde vão ficar os arquivos mp3 as faixas originais do cd estão aqui elas são gravadas no formato cda que é o formato industrial quando as gravadoras fabricam o cd e do formato cda vão ser convertidos para o formato mp3 muito bem para iniciar nós temos esse botão iniciar clicamos ele vai mostrar aqui o andamento da conversão vejam que aqui está mostrando o andamento da conversão da primeira faixa quer dizer do primeiro da primeira música seria o caso já que é um dvd musical depois ele vai passar para segunda para terceira esse dvd como se trata de faixas pequenas ele tem 50 faixas então vou dar uma pausa aqui e aguardar que todas sejam convertidas para nós finalizarmos esse pequeno tutorial tá bom e olha estou mostrando aqui o andamento do da nossa ação né da conversão vocês vejam que já estamos na track vim praticamente na track 22 mas ainda vai demorar um certo tempo volto daqui a pouco olha aí pessoal já estamos quase chegando no final olha aí pessoal está terminando ele vai dar um aviso sonoro terminou o serviço vamos aguardar escutem só pois é isso é importante esse aviso sonoro porque vocês podem minimizar o format factor e trabalhar com o computador fazer outras coisas entrar na internet enfim e deixar ele trabalhando quando ele terminar você vai ouvir essa musiquinha essa vinhetinha dele e aí você pode então terminar o serviço e terminar o serviço não é nada mais nada menos do que simplesmente fechar o format factory então clicamos aqui no x fechamos lembra-se que eu estabeleci a área de trabalho então olha aqui ou a pasta que ele criou ele sempre cria a pasta escrito cdrip e aí ele coloca a data e coloca também esse número 11 traço 54 que significaria horário porque aqui na no label aqui no rótulo vocês teve vejam que está esbarcando 11 55 que foi o horário de início da conversão muito bem era isso que eu queria mostrar pra vocês nesse tutorial agradeço a atenção de todos vocês e até uma próxima oportunidade obrigado pessoal